Ainda chuva esparsa em Olinda, chuva localizada em Olinda, estamos no mês de abril, dia 18 de abril, é o sábado, chuva localizada em Olinda. 7 horas da manhã, chuva passageira, é chove e faz sol, chuva pela manhã e no fim da tarde, Olinda, Pernambuco. Chuva esparsa. Vou lá. Se inscreva no canal.